Fala galera, aqui é o Lagarto e hoje, seguindo a ideia do vídeo Top 5 Pokémons Lendários, resolvi trazer o mesmo tema, só que com os Pokémons Míticos. Então já se prepara para o Top 5! Pokémons Míticos, assim como os Lendários, são Pokémons mais importantes no desenvolvimento na história de Pokémon. Porém, são uma espécie de personagem secundário, ou seja, preparam uma parte da trama antes da chegada dos Lendários. Às vezes, instruindo os treinadores, ou até batalhando com ele. Depois de quebrar a cabeça para pensar nesse Top 5, finalmente trouxe esse vídeo. Em quinto lugar, temos Victini, um Pokémon muito bonito e especial. Já apareceu como principal em alguns filmes e no anime Pokémon. Além disso, é um achado valioso para as pessoas nos jogos da franquia. Em quarto, Celebi. Este foi o segundo Pokémon Mítico a ser criado, já na segunda geração. Possui um design bem bonito e tem diversas aparições e filmes no anime. Além disso, sua forma shiny é uma das melhores dos Pokémons Míticos. Com um estilo de rosa, fazendo contraste com a natureza e sua bela capacidade de viajar no tempo, tanto ao passado quanto ao futuro. E ainda participou do filme Pokémon 4, os viajantes do tempo. Na terceira posição, Girashi. Mais um Pokémon Mítico muito bonito dessa lista. Seu design compõe uma estrela ao redor de seu rosto, representando um aspecto espacial. Além disso, participou do filme, Girashi, o realizador de desejo. E ainda teve aparições no anime, que é um Pokémon muito raro de ser encontrado em jogos Pokémon. Até mesmo em Haki-Rum. Inclusive, se você quiser jogar as melhores Haki-Rum em português, confere o vídeo, Melhores Haki-Rum em português 2024. Na segunda colocação, Mew, o primeiro Pokémon Mítico e o número 151 da Pokédex. É um dos clássicos Pokémon do anime. Apareceu em alguns filmes como Lucario e o Mistério de Mew, Pokémon Mewtwo vs Mew ao filme, Pokémon Mewtwo contra-ataca ao filme, e outros filmes. Além de sua incrível raridade em jogos de EBA. E aqui no canal, eu tenho um vídeo explicando como pegar o Mew, obediente no começo do Pokémon Firehead. Confere lá que tá imperdível. Antes de eu revelar o primeiro colocado, já deixa o like e se inscreve no canal. Estamos crescendo mais e mais a cada dia. Um aos 4 mil inscritos. E em primeiríssimo lugar, Zé da Hora. Mais conhecido por brasileiros por Zé da Hora. É um Pokémon que muitos acham que é lendário, mas é considerado como um Pokémon Mítico. Além de seu belo design, tem uma incrível aparição no anime. Pokémon, o poder de todos. Sendo os Pokémons principais e ajudando os heróis contra o mal. E aí treinadores, gostaram do top 5? Não se esqueçam de comentar a sua opinião aí nos comentários. Tornem-se membros do canal com o link na descrição. E até o próximo vídeo. Fui! Fui! Fui!